Gente, a Serra do Japi lá no fundo, lá, ó. Vou falar uma coisa, tá batendo um vento de esquerda aqui, ó. Olha! E aí, gente? E o vento tá aqui, o Enzão. Tá frio, o Enz? Não. Ah, você não sente frio, você é casco de tartaruga. Mas tá, ó, tá batendo um vento aqui, ó. Misericórdia, gente. Aquele ventinho delicioso, sabe? Olha, ó. Lá no fundo, lá, ó. Vamos lá, 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 Ó as montanhas. Aqui faz frio, viu? Aqui faz frio com força. Aqui, ó, eu não sei não, mas acho que tá uns seis graus aqui. Agora, por exemplo. É nóis que brilha. Uma carinha de rapazinho de doze anos. Vai arrecadar, já tomaste o remédio? Já, meu amor, tomei remédio. Obrigado, viu, por ter lembrado de mim. Tchau. Tchau. Tchau.